Amigos de Palmas, Antônio de Ruina, vice-presidente nacional do PSL, com muita alegria, recebo hoje aqui a nossa deputada Wanda, pré-candidata à capital, à prefeitura de Palmas, estourando já nas pesquisas aí, indicando que vai ser a nossa prefeita. Conto com o apoio de vocês, ela tem todo o apoio da nacional do PSL e vamos à frente, vamos para a vitória, Wanda. Um abraço forte. Oi, amigos de Tocantins, especialmente de Palmas. Quero dar meu abraço e dizer que nós temos uma pré-candidata aí, que é a nossa Wanda Monteiro, e eu tenho certeza que Wanda vai fazer o melhor pela cidade. É nossa presidente também, do Diretório Estadual do PSL. Estamos juntos, esperamos contar com vocês e que todos nós tenhamos as mesmas convicções das coisas para a gente fazer para o melhor para o Tocantins e, especialmente, para Palmas. Um abraço a todos.